Olá, está no ar mais um programa da TV Craya Minas e nesta edição a gente destaca as eleições para a escolha do coordenador estadual do Colégio de Instituições de Ensino. Você vai conhecer os representantes e as propostas para a nova gestão. Tem ainda o convênio assinado entre o Craya Minas e a Defesa Civil, que tem como proposta evitar os acidentes com obras. E você vai saber tudo sobre as cartas geotécnicas. Em Ouro Preto, o trabalho de monitoramento tem contribuído com a proteção do patrimônio histórico. E tem muito mais, fique com a gente. O Colégio Estadual de Instituições de Ensino do Craya Minas completou três anos de funcionamento. Neste período, a proposta foi consolidada e várias escolas se inscreveram. Agora, uma nova coordenação assume o colégio. As eleições aconteceram na UFMG e os eleitos têm uma pauta extensa de trabalho. Confira. A eleição foi realizada no auditório da Escola de Engenharia da UFMG durante a segunda reunião do Colégio Estadual de Instituições de Ensino, que congrega mais de 200 instituições e defende os interesses de estudantes e profissionais das áreas regulamentadas e fiscalizadas pelo Craya. O colégio foi criado para aproximar as instituições de ensino do Craya, identificar as suas necessidades, as suas demandas, fazer a parceria dos nossos projetos estratégicos. A eleição, ela nos possibilita agora ter o seu coordenador estadual, o efetivo e suplente, para que nós possamos, então, implementar as diretrizes da gestão focadas com as condições de ensino estabelecidas pela nova gestão do presidente Jobson. O presidente do Craya Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, aproveitou para lembrar a importância do colégio. Nós temos agora uma expectativa, mesmo pós-eleição, de desenvolvimento de uma pauta propositiva para esse segmento, para esse ambiente da engenharia. É uma pauta que vem a tratar das atribuições profissionais do novo, formando, do novo engenheiro, aquele que as escolas vão preparar para o futuro e que a gente tenha condição também de dar as atribuições necessárias. Nós temos a potencialização das relações com outros colégios, o desenvolvimento da nossa feira tecnológica, científica, ou seja, são todas ações que articulam o ambiente da formação profissional com o ambiente empresarial, com o ambiente do trabalho do engenheiro e que a gente quer, com isso, dinamizar a nossa categoria cada vez mais, oferecendo à sociedade uma possibilidade de desenvolvimento tecnológico e venha atender as necessidades sociais. Dois deles se apresentaram como candidatos e foram eleitos por aclamação para um mandato de um ano. O engenheiro de computação Haroldo de Moraes Lopes assume como coordenador adjunto do colégio, onde já representa as instituições do norte de Minas. Hoje, a credibilidade do colégio é muito maior e esse relacionamento vem sendo cada vez mais aprimorado na medida que nós consigamos mais instituições de ensino para participarem. Alessandro Fernandes Moreira é o novo coordenador estadual do Colégio de Instituições de Ensino. Ele é PhD em Engenharia Elétrica e diretor da Escola de Engenharia da UFMG. Como meta talvez mais importante é trabalhar nessa questão da regulamentação profissional, porque de 15 anos para cá houve uma abertura muito grande nas formações de engenharia, uma flexibilização prevista inclusive pela LDB e culminado com as diretrizes curriculares de 2000. Então essa abertura ampliou as especificidades nas engenharias e aí de fato os conselhos regionais ficaram dificultados para realizar essa questão da regulamentação. Então gerou-se aí um conflito, que é a necessidade de regulamentar um profissional que pode ser ou pode não ser talvez um pouco mais específico na engenharia. Então eu acho que o trabalho do colégio é esse. A gente tem que aproximar e tem que conversar junto para que isso possa convergir. Então eu acho que essa é uma meta, a questão da regulamentação, mas não apenas isso. A gente precisa trazer de fato as instituições mais próximas do CREA. Então outras iniciativas como uma revista científica do CREA que a gente está pensando aí, junto com o congresso das instituições vinculadas ao colégio, é outro ponto. E sem dúvida também consolidar a Faceintec, que a Faceintec é a feira de ciência e tecnologia que vem sendo promovida pelo CREA brilhantemente. Em janeiro de 2012, três prédios desabaram no Rio de Janeiro, matando 17 pessoas e a causa teria sido uma reforma mal conduzida em um deles. O fato reforçou a necessidade de um responsável técnico neste processo e foi elaborada então a norma 16.280, que trata das reformas em edificações. Para falar sobre ela, eu recebo no estúdio o engenheiro civil, assessor técnico do Sinduscom e um dos relatores dessa norma, Roberto Matosinhos. Roberto, um prazer tê-lo aqui no estúdio. Um prazer é meu. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa NBR 16.280. Ela surge então mediante um desastre, que todo mundo lembra, mas já devia ser uma preocupação antiga de fazer essa norma. Na verdade, são vários desastres. A gente teve vários acidentes que as causas foram identificadas como uma reforma sem nenhum critério profissional. Então, o meio técnico, em virtude disso, se uniu e propôs a elaboração de uma norma técnica através de uma comissão de estudos na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Diante disso é que surgiu a 16.280, que é uma norma que foi publicada em março de 2014, entrou em vigor 30 dias após essa data. E como é que, o que dispõe essa norma? Fala um pouquinho pra gente sobre a elaboração dela. A norma, ela é uma norma bem simples, ela tem 11 páginas, uma linguagem muito adequada. Ela transcreve sobre a necessidade de um sistema de gestão de manutenção. Para iniciar uma reforma, o ideal é que se faça, no primeiro momento, um plano de reforma, identificando todas as possíveis ações inerentes a essa reforma, os impactos da reforma, na verdade. E ressaltando sempre a necessidade de um profissional envolvido no processo. Então, se você vai, por exemplo, demolir uma parede, o primeiro ponto a ser observado é se aquela parede pode ser demolida ou não. Então, é uma análise dos projetos da edificação, entender aquela edificação, então, para ver a viabilidade da possível reforma. E a gente sabe das consequências que podem trazer uma reforma feita de maneira inadequada ou para uma pessoa que não seja profissional e entendido na área. Por exemplo, a gente sabe que a lei prevê que qualquer tipo de obra tem que ter um responsável técnico observando aqui. Mas quando, às vezes, está dentro da casa da pessoa, às vezes ela não tem, você acha que não tem problema. Isso vem também, de uma certa forma, resgatar essa preocupação porque envolve, no caso de edificações, o síndico do prédio. Agora ele vai ter que ficar mais atento a esse tipo de trabalho. Sim, vale reforçar o seguinte, a norma se aplica à edificação. Então, são todas as edificações. No caso da reforma, essa nova norma estabelece que, antes de se fazer a reforma, você tem que desenvolver esse plano e apresentar esse plano para uma análise do responsável legal da edificação, que, no caso, é o síndico. Então, o síndico analisa essa reforma, porque uma reforma pode causar impacto, uma reforma em uma unidade pode causar impacto em toda a edificação. Em alguns casos, a gente tem informações, inclusive, de interferências na estrutura que ocasionaram o desabamento da edificação. Então, isso traz uma série de risco para todos os usuários e a norma quer resguardar, principalmente, a segurança de todos os usuários da edificação durante o período de reforma. Esse é o principal objetivo. E hoje, por exemplo, a gente fala aqui de uma norma, mas ela, se for acontecer algum problema e for levada à justiça, a justiça também leva isso como já uma avaliação de risco, né? Sim. As responsabilidades de expor uma pessoa a risco estão previstas no Código de Defesa Consumidora e no Código Civil, principalmente no Código Civil, e traz uma série de consequências essa exposição ao risco. E, é claro, a gente está pensando na segurança das pessoas. E a norma técnica, ela tem várias leis que induzem o cumprimento das normas pelos profissionais. Então, a norma tem esse papel de assegurar a segurança, dar essa segurança, e traz até uma segurança, do ponto de vista administrativo, ao síndico. Porque ele tem um documento agora que esclarece todos os passos que têm que ser cumpridos numa reforma. Ele fica mais tranquilo ao aprovar uma reforma. Por exemplo, o plano de reforma exige 14, tem 14 itens para desenvolver o plano. Que vai desde a aprovação, se for o caso, a aprovação da reforma na Prefeitura, para conseguir o alvará. Todos os critérios de... todos os projetos, os estudos que têm que ser feitos para essa reforma. Inclusive, por exemplo, locais de armazenamento de materiais tóxicos, inflamáveis, uso de elevador, gestão de resíduos, permissão para a entrada dos profissionais que vão realizar essa reforma na edificação. Então, é uma série de cuidados que traz não só a segurança de não expor os usuários da edificação ao risco, como também uma redução de custos da edificação, da reforma. Porque é um planejamento antecipado, que tem cronograma, que tem custo. Então, a norma foi bem estruturada. Pois é, aí a gente estava conversando anteriormente que, sobre isso, antigamente já tinha uma preocupação de um resserviço, de um gasto a mais. Isso vai acabar? Já acabou? Como é que vocês trabalharam para isso? A intenção do plano de reforma é exatamente essa. Esse plano, como o próprio nome já diz, você faz um planejamento antecipado, com cronograma físico financeiro, com todas as etapas da obra. Tem um escopo do que você vai fazer. Você vai ter que deixar claro no plano que você vai quebrar uma parede, ou mudar um sistema, ou instalar um novo equipamento. E, dentro desse escopo, você vai colocando passo a passo os períodos e os custos. Então, você tem condições ali, no ato da concepção da reforma, de ver a viabilidade, de ver os prazos. Então, é realmente um planejamento dessa reforma. Agora, o que é caracterizado uma reforma dentro de um apartamento, que precisa desse planejamento? São todas as intervenções que modifiquem os sistemas construtivos. para melhorar o uso, para adequá-lo. Por exemplo, uma manutenção não é considerada uma reforma. Uma pintura do apartamento, a gente não considera como uma reforma. Uma troca de instalação elétrica. Sim, uma troca de instalação elétrica é uma reforma, sim. Todas as vezes que há uma troca no sistema, se você vai instalar um equipamento que exige um circuito específico para ele, um novo disjuntor, isso é considerado uma reforma. Só pintura, arrumar um rejunte, um reboco, isso não. Trocar um piso também, seria? O piso aí depende do nível de intervenção. Se você, por exemplo, for colocar um piso flutuante sobre um piso existente, não é considerada uma reforma. Se você demolir todo um revestimento, e nessa demolição você pode afetar outros sistemas, ou impermeabilização e outros sistemas, isso também é considerado uma reforma. Agora, vamos falar um pouquinho rapidamente. Eu sou um morador, vou fazer, comprei um apartamento, quero fazer umas reformas, quero diminuir um quarto, aumentar um quarto. O que é o primeiro passo a passo que eu tenho que fazer para eu não ficar irregular, para eu seguir essa norma? E como eu tenho que passar isso para o meu síndico? É o primeiro ponto que você tem que descrever tudo o que você quer fazer na reforma. Um profissional vai avaliar a possibilidade ou não. Por exemplo, você quer ampliar um espaço, unir dois ambientes. Você vai ter que demolir uma parede. A primeira pergunta é o seguinte, essa parede tem alguma função estrutural? Porque se ela tiver uma função estrutural, ela não pode ser demolida. Assim como você ter, por exemplo, embutido nessa parede alguns sistemas, sistema elétrico, sistema hidráulico, e até isso pode ser questões de inviabilizar uma reforma. Dependendo do sistema que está embutido naquela parede, você não pode remover aquela parede. Então, após essa análise de um profissional, se é possível ou não, ele vai fazer os levantamentos, as estimativas de custos, o cronograma, e aí ele elabora esse plano. Esse plano tem que estar acompanhado de uma anotação de responsabilidade técnica ou um registro. O registro para o arquiteto e a anotação para um engenheiro. E isso é encaminhado ao responsável legal da edificação, que vai aprovar ou não. Isso dependendo do nível de intervenção com a anuência de outro profissional para fazer essa análise. Autorizando, ele vai emitir as autorizações para a entrada de pessoas e materiais na edificação. E faz todo o trabalho de comunicação ao condomínio, a todos os usuários que vai haver uma reforma. E aí, então, ele vai acompanhar essa reforma. E após terminar a reforma, ele vai avaliar se a reforma foi executada conforme previsto no plano. Então, é todo um planejamento, acompanhamento, em todas as etapas, com o envolvimento de um profissional devidamente habilitado para tal, com as anotações de responsabilidade técnica. Ou seja, uma norma que vem mesmo para garantir a segurança de todo mundo, né? Com certeza. E essa norma, na verdade, já deveria ser feita como está na norma. O que a norma fez foi documentar e regulamentar essas exigências. Uma boa reforma já era feita seguindo todos esses passos que estão na norma. A norma veio para, vamos dizer assim, consolidar e formalizar esse processo. Ela é nova, né? Para a gente encerrar, ela é nova. E como é que está sendo a receptividade? As pessoas entenderam a ideia e já adotaram isso? Não está tendo problema nenhum? No primeiro momento, os síndicos, os condomínios entenderam que era um custo a mais. A percepção inicial era essa, porque se você, obrigatoriamente, tinha que ter o envolvimento de um profissional, o que já deveria ser feito. E, na verdade, esse custo não reflete, na verdade, em um custo. É um investimento que, muitas vezes, traz uma série de benefícios. Uma obra que, por exemplo, era inviável, que era iniciada, e somente no processo de execução se via inviabilidade, trazia um sério ônus ao executante, uma série de transtornos. A questão que você falou inicialmente do risco de queda. A norma vem, desde que devidamente cumprida, ela praticamente elimina os riscos de desabamento e outros. E é uma norma que, ao ver da comissão de estudo que elaborou, só traz benefícios. E, para conseguir a norma, o síndico pode ter essa norma? Pode ter acesso? Claro, e deve ter. E aí, como é que faz para conseguir? As normas são vendidas pela BNT. Em Belo Horizonte, existe um posto de venda de normas da BNT. Isso no site da BNT é bem claro. E pode comprar também a versão online no próprio site da BNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ok, então, Roberto, muito obrigada pela participação aqui no programa, os esclarecimentos aí. Volte mais vezes para conversar com a gente. Eu que agradeço. Bom, e depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho dos profissionais da área tecnológica na elaboração das cartas geotécnicas. A gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Uma parceria assinada entre o Créia Minas e a Defesa Civil deve ajudar a prevenir os acidentes envolvendo a construção civil. A partir de agora, situações de risco na cidade também vão receber a visita de um fiscal do Conselho na avaliação do responsável técnico. O convênio foi assinado por representantes das duas instituições durante a sessão plenária do Créia Minas, onde se reúnem os conselheiros. O objetivo do acordo é reduzir os acidentes provocados por irregularidades em obras de construção civil, tanto públicas quanto privadas. Em muitos casos, foi observado que não há presença de responsáveis técnicos e nem mesmo os projetos necessários para a execução do serviço. A Defesa Civil vai apontar os locais onde existem riscos e acionar o setor de fiscalização do Créia Minas. O mais importante é que nós temos que configurar que aquela obra está sendo feita dentro da ciência da engenharia. Isso é o mais importante. E muitas vezes nós temos encontrado fraudes nesse sentido. Você tem a placa de um engenheiro, mas o engenheiro não vai lá na obra, não acompanha, ele não apresenta projetos coerentes com aquela obra. E isso tudo o Créia vai nos ajudar a identificar e dar uma resposta efetiva. Consequentemente, nós vamos ter uma proteção aos bons engenheiros, nós vamos ter uma proteção às pessoas vizinhas às obras, aos empreendedores. E principalmente, nós vamos evitar mortes, como aconteceu recentemente lá no horto. O problema é que, entre uma atribuição e outra, sempre ocorre um espaço para que ocorra algum problema. No caso da Defesa Civil, por exemplo, o Créia, depois que o sinistro ocorre, abre um processo ético. E ela age tentando preventivamente impedir que o sinistro ocorra. Então, se a gente junta essas duas competências, nós podemos atuar, inclusive eticamente, com os nossos processos éticos e até no embargo de serviços onde exista a presença de um profissional de engenharia, mas que aqueles procedimentos não estão sendo, os procedimentos técnicos adequados não estão sendo devidamente executados. E por isso, causa o risco. Então, quando a Defesa Civil nos fala, olha, existe um risco, apesar de ter um profissional, então nós vamos dizer, vamos abrir um processo ético e vamos verificar. Existe o risco? Vamos embargar. Então, a gente vai, com isso, agir preventivamente. A Coordenadoria de Defesa Civil vai atuar junto aos proprietários das obras, acionar os órgãos municipais de fiscalização e a justiça, se for necessário. O importante é que o Sistema Municipal de Defesa Civil vai atuar na inteligência. Então, todos os órgãos da Prefeitura que, eventualmente, compareçam a alguma obra para fazer qualquer tipo de fiscalização, e se eles detectarem qualquer indício de risco, eles vão acionar a Defesa Civil. A Defesa Civil vai ao local, verifica o risco. A partir da detecção desse risco, então, nós acionamos essa força-tarefa com o CREA. E a mesma coisa, o CREA, ele vai em todas as obras fiscalizar se há responsável ou técnico. Diante da indicação de algum risco, o CREA vai acionar a Defesa Civil, a Defesa Civil vai fazer avaliação de risco, e os dois vão atuar em conjunto para verificar se há problemas éticos com relação à condução daquela obra pelo seu engenheiro. Nós podemos evitar o problema, porque aí podemos embargar, podemos parar aquele serviço. E o profissional que lá está, se ele tiver com problema de ético, não obedeceu normas, não obedeceu procedimentos, não obedeceu acordos jurídicos, que o Código de Ética prevê, nós podemos colocar as sanções de multa, de suspensão dos seus direitos e exercer a profissão, e encaminhar, inclusive, o resultado das questões éticas para a justiça comum, para as decisões jurídicas cabíveis. Na prática, evita o acidente. Você já ouviu falar nas cartas geotécnicas? Sabia que a partir delas é possível prevenir desabamentos provocados pelo peso das construções no solo? Um trabalho importante que envolve vários profissionais da área tecnológica. Em Ouro Preto, o instituto responsável pela elaboração das cartas e atualização constante delas, garante a preservação do patrimônio histórico. A cidade de Ouro Preto, patrimônio cultural da humanidade, está situada em uma das áreas do país, com maior risco de ocorrer deslizamentos de terra na área urbana, segundo um estudo feito pelo Ministério das Cidades. A combinação entre relevo acidentado e ocupação irregular de encostas resultou na morte de 28 pessoas nos últimos 35 anos. Para prevenir esse tipo de problema, a população conta com um importante instrumento de planejamento urbano. É a carta geotécnica, um tipo de mapeamento feito de todo o terreno do município que indica onde estão as áreas com risco de deslizamento. A carta geotécnica é um documento público, que pode ser consultado no site do Instituto. As áreas em vermelho, por exemplo, indicam onde há maior risco de deslizamento de terra. Para elaborar o mapa de risco, geólogos, geotécnicos e engenheiros do Instituto Geotécnico de Ouro Preto contam com a ajuda de um equipamento chamado inclinômetro. É o conjunto formado por um tubo enterrado no chão e uma sonda. Outros 44, como este, foram instalados em diferentes pontos da cidade. O presidente do Instituto, Michel Fontes, explica como funciona. Se a encosta se deforma, o tubo se deforma. E se o tubo se deforma, esse torpedo vai acompanhar essa deformação. Digamos que o tubo se deformou dessa forma. Em relação ao eixo gravitacional da Terra, ele mede este ângulo que o torpedo faz com o eixo gravitacional. Desta maneira, este ângulo, por uma relação trigonométrica simples, esse é um triângulo retângulo, você tira o deslocamento que está ocorrendo. O inclinômetro comprovou que este muro de pedra, construído há centenas de anos, não estava suportando o peso das construções acima. E por isso começou a se deslocar, ameaçando as residências abaixo dele. Seu Mário, morador de uma das casas, já havia percebido. Mas foi com base nas medições que o Instituto apresentou um laudo ao poder público para que fosse feita uma obra de contenção do muro. Então hoje eu tenho a certeza e tenho a garantia pelo Ingel. Um outro inclinômetro comprovou o risco de deslizamento de uma parte da rua Getúlio Vargas, no centro histórico de Ouro Preto. Os sinais de que o peso dos veículos era uma ameaça às construções começaram a aparecer no calçamento. Com base no laudo emitido pelo Instituto Geotécnico, o Ministério Público pediu a interdição total da avenida. Isso é muito importante, a pessoa fica sabendo, os moradores ficam sabendo. Aí coloca menos risco para a população. Os dados coletados em campo são levados para a Universidade Federal de Ouro Preto, onde estão os laboratórios do Núcleo de Geotecnia, da Escola de Minas. As amostras de solo, que também são coletadas em campo, são identificadas e analisadas em equipamentos modernos, que calculam o quanto cada tipo de terreno suporta de peso das construções. Então quando eu coleto uma amostra, que tiro lá do campo, eu avalio, bom, ela está a 10 metros de profundidade, então eu tenho uma carga em cima dela, além da carga, por exemplo, imposta por construções, pontes, enfim, infraestrutura urbana. Então quando eu avalio o risco dessa população que está submetida a ele, eu levo em consideração essas casas que estão construídas ao longo das encostas e eu tiro uma amostra lá para avaliar qual o estado de tensão que ela está submetida. Todas essas informações vão para os computadores. A carta geotécnica é atualizada periodicamente. A gente considera que a carta, ela evolui junto com a cidade, né? Da mesma forma que a cidade evolui. Então a gente vai para a campo e acompanha essa evolução. Então novos cortes são realizados, novas áreas de ocupação são formadas. Em função disso a gente traz todas as informações que são coletadas. O engenheiro civil e geotécnico Michel Fontes explica que a carta é útil tanto para o poder público como para a população e empresas de construção civil. O setor imobiliário que vê em ouro preto em algumas áreas para expansão urbana tem que identificar na carta de risco uma segurança a mais para seu empreendimento. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho